Fala galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal Santuário Games e desta vez aqui galera, mais um episódio de Plants vs. Homens Gardenma Fé 2 Meu Deus, já comecei morrendo Com o ataque do milho do Dronalho e do Cacto Bom, e desta vez aqui galera, eu vou trazer um vídeo pra vocês com o Capitão Barba Morta Ou Pirata Como quiserem Mas antes de começar o vídeo galera, já deixa o seu like aí pra poder ajudar a série e tudo mais O ataque básico dele, de perto É isso sim O ataque de sniper dele É assim, como vocês viram O primeiro ali, ele entra no barril E quando você clicar o botão, ele explode Vai explodir todos os caros Como vocês viram, ele é sniper O triângulo ele chama o papagaio Que é igual o Dronalho do Cacto E na R1 chama um canhão E bom, da bombardeira geral Vamos ver, tem que matar aqui Então vamos lá Então vamos lá O milho ali Tentar acertar aqui De longe Não deu Ah cara, você que sabia eu chamar o papagaio Bombardeio Nossa Não deu nada Ah, me destruiu Pô mano, matei ninguém com o Dronalho Nossa, mano, tá difícil hein A gente não tá conseguindo avançar Agora eu acima Vou pegar ele aqui. Bom. Vamos lá. Vamos avançar, porque só ficar ali não vai adiantar nada. Matei um. Vamos aí. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Lá tem um só. Renovar aqui, vamos embora. Já imagino o papagaio. Ah, vai. Já morri. Vou pegar o canhão aqui Beleza Ó, deu um dano ali, cara Ai Pô, mano Nossa, matou com a envilhadura Galera, vim pra desportar Galera, esse aqui é o último personagem que falta, tá Tirando a cabo do clonco Ou seja, no próximo vídeo já começamos com as Variantes Variante é de Tem uns tipo raio, tipo, que dá dano de raio Fogo Tem uns que são diferentes Que não tem alimento, mas que tem umas habilidades diferentes Não habilidades, que habilidade não muda, mas Vida, tipo do dano, o que o dano faz Entendeu? E o canal fica um bom tempo sem ter dominação territorial Que... Vou começar uma nova rotação de personagens Então agora eu vou fazer Suburbination, cara Outro modo de jogo Também muito legal Tem Suburbination Gnoma Gnomba Derrubadas em equipe Tem um outro lá que só dá pra... É... É... Como eu chamo? Personagens básicos, cara Então aquele lá não vai contar, né Então vai ter... Talvez alguns meses sem dominação territorial Suburbination eu gosto bastante, cara Vocês vão ver como é que é o modo Muito legal Tá acabando o tempo, galera Infelizmente não vai dar, velho Eles defenderam muito bem Bom É isso aí Depois eu mostro um pouquinho do pirata, cara Tá aí, então Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o seu gostei Poder ajudar o vídeo Ajudar o canal Que tá precisando, galera É... A visão de visualização Tá difícil, cara Mas... Vamos lá Ajuda aí com o like, por favor Se inscreva aí no canal Poder ajudar aí Tudo mais Então é isso aí, galera Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!